E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V no aeroporto para mais um teste Vocês estão gostando bastante desses testes e eu estou gostando demais De fazer ideias mirabolantes estão vindo na minha cabeça E eu gostaria que as suas ideias fossem compartilhadas aí na descrição desse vídeo Porque a sua ideia pode se tornar um vídeo aqui nesse canal Beleza galera? Então vamos lá Comenta aí embaixo o que você gostaria de ver, o que você acharia legal Poxa, eu vou olhar sim o seu comentário E se eu achar interessante vai sim ser feito aqui nesse canal Bom galera, o teste de hoje vai ser o seguinte Bom, estamos aqui no aeroporto como eu disse no início Vocês estão vendo ali aquele avião de passageiros Ele aterrissa aqui na pista Se eu sair daqui e voltar ele vai aterrissar Eu fiz galera, recentemente um teste Se você não viu, dá uma olhadinha no canal Eu vou sempre deixar no finalzinho do vídeo Para você ir lá, clicar e assistir o vídeo Eu fiz um teste Ou seja, colocando uma rampa No momento que o avião ele pousa Para ver se o avião ele rampa E para quem não sabe, o trem Se você colocar uma rampa, o trem ele passa por dentro No caso do avião galera, ele não passa por dentro Não, caramba, eu estou dando spoiler do vídeo Bom, vai lá galera, assiste o vídeo Que está bem legal O negócio é o seguinte Hoje eu vou colocar aqueles tapetes De speed boost Eu também fiz o teste com o trem Ficou bem legal Dá uma olhada aí no canal Eu não vou ficar dando spoiler aqui não Quem assistiu sabe Mas, tá lá Eu fiz o teste E vê lá como é que foi O negócio é o seguinte Eu vou colocar os tapetes de speed boost Aqui na pista Quando o avião estiver descendo Para a gente saber se ele interage Com o speed boost Beleza galera? Será que ele pega mais velocidade? Será que ele fica mais rápido? Apesar que ele desce com uma velocidade E só lá próximo ali onde ele está estacionado É que ele vai diminuindo a velocidade Então vai ser dois testes aqui nesse vídeo O primeiro teste eu vou colocar o tapete de speed boost E depois eu vou tentar colocar uma rampa Para ver se ele vai com mais força na rampa galera Porque como eu disse para vocês Eu fiz um vídeo lá Com o avião rampando E eu vou tentar nesse aqui Ver se ele vai pegar mais velocidade Mais impulso Para poder rampar Beleza? E depois a gente vai colocar ele mais próximo Da onde ele vai perdendo força E ele vira Para ver se ele vai ganhar força E de vez ele virar Ou tentar virar Ele vai pegar força E vai direto Beleza? Então praticamente vai ser dois testes Malucos aqui Então o negócio é o seguinte Eu vou spawnar aqui os speed boost Bom Eu vou usar esse daqui E eu vou fazer Um grande rastro aqui Para quando ele descer Ele sim pega Bastante velocidade E faz o jump Aquele rampa Cara é meio chatinho colocar esse ultimo aqui Como vocês estão vendo Que o negócio aqui é sinistro Mas aí Aqui ele vai ficar virado Mano É chatão Acho que nessa posição aqui Eu consigo Então vamos lá Vamos colocar aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se liga nisso Olha isso Caralho, moleque Então vamos lá, vamos esperar o bichão descer aí E a gente vai ver o que vai acontecer Galera, ele tá descendo Vamos lá, vamos lá Olha aí, você tá tremendo, cara Que isso Nossa, não precisava ter colocado lá, lá atrás Vamos lá, vai lá, vai lá Eita, pô, ele tá pegando mais velocidade Olha lá, olha lá Caralho, moleque Nossa Mano, ele Pegou mais velocidade, cara Caralho, que insano, mano Que insano, velho Não tem como você ter aquela ação, tá ligado Quando você Passa por um bus de carro Porque você não tá pilotando Mas Claramente Deu pra perceber Que ele Pegou mais velocidade Ele não conseguiu Rampar Ele acabou explodindo, né Eu acho que eu deveria ter que tirar Ter que tirar ali As laterais As rampas laterais Mas Mano, que insano Se eu não me engano Ele Ele vai diminuindo a velocidade Ele encosta ali Vocês sabem disso, né É óbvio que vocês sabem disso Então eu vou tentar colocar mais Tapete aqui Pra jogar ele lá Na puta que pariu Tá ligado Então vamos lá Vamos tentar mais um teste aqui Eu vou tentar tirar essa rampa Eu vou colocar a mesma que eu usei Que ele conseguiu rampar Beleza Pra gente ver o que vai acontecer Cara, isso aqui é demais, mano É sensacional Vamos lá Bom, galera Eu já tô posicionado aqui Ele tá Ele tá pousando Ele tá pousando Vamos lá Vou ver se ele vai rampar Big Ó Ó Olha ele pegando velocidade, cara Caralho, moleque Quer ver, quer ver, quer ver Eita, cuzão Ele vai tentando diminuir a velocidade Quando ele chega nessa parte, cara Bom, beleza Vai O teste da rampa Acaba por aqui Tá claro Tá evidente Que ele pega mais velocidade Mas Vamos É Eliminar qualquer tipo de dúvida Eu vou tirar a rampa Vou esticar mais O tapete De De speed Eu vou Tentar colocar Até aqui, ó Mais ou menos Eu quero Trazer ele pra cá Ele vira aqui, ó Ele vem Vira aqui Encosta Então Eu quero tentar Tirar ele daqui E Esse teste vai fazer com que a gente É Aumentando aqui O speed boost Vai fazer com que a gente Realmente Chega uma conclusão Quando ele desce Ele pega assim Velocidade É No speed boost, beleza Então vamos lá Eu vou colocar mais aqui E vamos ver o que vai dar E vamos ver o que vai dar, né Bom galera, o negócio é o seguinte É A nossa pista aqui De speed boost Já está Preparada É Agora é só esperar O avião descer Pra ver se realmente Ele pega velocidade Passando por ele E Como eu disse pra vocês Ele vira aqui E estaciona Vamos ver se ele vai Passar Né Se ele passar Vai ficar comprovado Que realmente Ele pega Mais Velocidade Ih rapaz Já está descendo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ó Olha ele pegando velocidade Cara Que isso Ó Ele vira aqui Ele vira aqui Galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha isso Olha isso Nossa Moleque Que Lou Cura Mano Demais Demais Sensacional Galera Ai Cacete Bom galera Tá isso Foi mais um teste Sim O speed boost É da velocidade Para o avião Quando está descendo Tem animação Demais O que vocês acharam Deixa nos comentários Como eu falei É O canal Sempre vai estar aberto Para sugestões E se você quiser ver Um teste específico Aqui no canal Possa ser que ele Possa ser que ele seja Um próximo vídeo Beleza Vai ser muito Importante Que você comente Que você também Se inscreva no canal Para mais vídeos Como também Compartilha a galera Para que Para ajudar o canal A crescer Mais e mais Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Já sabe Clica no gostei Adição dos favoritos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui E aí Tchau, tchau.